Música O Tribunal de Contas dos Municípios esteve presente no primeiro seminário de ouvidorias realizado no TCE em Goiânia. O evento contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, do conselheiro José Francisco Ramos, dos procuradores Fabrício Mota e Henrique Pandin e auditores do órgão. Participaram também o presidente do TCE, Kennedy Trindade, o vice-governador José Eliton, o presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques Filho, o procurador-geral de Justiça, Benedito Torres, o conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul, César Miola, que foi um dos palestrantes, entre outras autoridades. O seminário teve como objetivo fortalecer a integração dos poderes e a sociedade através das ouvidorias. O procurador do Ministério Público de Contas do TCM, Fabrício Mota, falou sobre publicidade, transparência e informação do súdito ao cidadão. Justamente o desafio é entender que sem transparência o trabalho da ouvidoria é um trabalho inócuo, porque de nada adianta a oportunidade do cidadão ser ouvido se ele não tem prévio acesso às informações, se ele não pode levar ao poder público a sua contribuição, as suas denúncias, participar de atos, participar da motivação das ações do poder público e das políticas públicas. Essa é a importância então, entender como temas que estão obrigatoriamente ligados. A ouvidoria talvez seja um dos principais canais de diálogo da sociedade com o poder público, junto com o serviço de informações ao cidadão previsto na lei de acesso à informação. Recentemente foi editada uma legislação, a lei federal 13.460, inclusive que regulamenta um dispositivo da Constituição que trata de como se dará a participação, o acesso do cidadão às questões, aos temas relativos à administração pública. E nessa nova legislação as ouvidorias ganham um destaque, um relevo especial. Como os tribunais de contas exercem o controle em relação ao que se passa no âmbito da gestão governamental de todos os poderes e órgãos, é importante que haja uma verdadeira rede de comunicações e de controle. Não apenas estatal, como é o caso do trabalho desenvolvido pelos tribunais de contas, mas também com a participação do chamado controle social. Eu costumo dizer que não se controla aquilo que não se conhece. Então o poder público deve fomentar esse processo de participação da sociedade, disponibilizando informações e canais para que o cidadão possa levar manifestações, que é o termo que a nova legislação utiliza, mas que nós conhecemos como denúncias, como reclamações, como sugestões e inclusive elogios. Eu parabenizo esse movimento pelo fortalecimento das ouvidorias, que é um fortalecimento em benefício da comunidade, como todos os seus usuários. Essa troca de experiência, como tem ocorrido também a nível nacional e hoje aqui a nível regional. De forma que eu fiz questão de aqui estar pela importância das ouvidorias. A ouvidoria do TCM está atuante. Só este ano recebeu mais de 900 reclamações, pedidos de informação, sugestões e denúncias que cresceram de 30% a 40%. O tribunal está trabalhando para ampliar os serviços e atender cada vez melhor a sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que o cidadão tem que participar da gestão pública. Então as ouvidorias vêm justamente para isso, para democratizar essa participação. E nada melhor do que cada órgão ter o seu canal, para que as pessoas possam levar sua sugestão, fazer suas críticas, suas denúncias. E tudo isso no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a gestão pública. Então eu acho que cada município, cada órgão público tem por obrigatoriamente de ter este canal. Que vai, na verdade, fazer com que o próprio gestor aproxime cada vez mais da sociedade. Durante o seminário, a Orquestra Filarmônica de Goiás fez apresentações. A Orquestra Filarmônica de Goiás